São paramos, lateral bola para a equipe do Lois, vai perdendo o jogo por 2 a 0 e o tempo vai encurtando hein Uma bola lá pela direita, Robert na antecipação mete a bola pra fora Marcou a falta, o Arlindo marcou a falta que realmente existiu em cima do Graxa E nem era o Robert, era o Graxa Era o Graxa O Alexandro Merini de Indaial, manda um abraço pro meu cunhado Vascaíno Guilherme Butzki Estão se comunicando entre si Bola movimentada, caindo na área, trabalhada pelo Kleber, Kleber levanta, bola alta foi lá pela linha de fundo Ivan sai pro jogo, antecipação do Graxa, dominou Tentou o lençol no adversário, proteção do Renatinho, lateral bola Do Lois, Renatinho pro Duda Vem descendo pela metade de 4, é marcado, abriu aqui na ala Márcio dominou, voltou pro Ivan, lá vem o tirambaço Kleber defendeu E ao sair pro jogo, meteu a bola lá no teto É lateral para a equipe do Lois O chute foi do Ivan Estão armando a jogada pro Ivan bater Bola movimentada ali pelo meio com o Ivan Ivan soltando uma bola pra o Renatinho Balança o corpo na frente do Brito, puxou ali pro meio Uma bola no fundo Quase, quase o Márcio conseguiu tocar A bola foi pela linha de fundo É, o passe foi muito forte na verdade, né? E o Márcio se atirou na bola Bateu nela, mas não há tempo de fazê-la entrar dentro da meta do Kleber Dá um tempo agora, chuga a quadra Segura a bola Padilha Segura a bola Padilha É o Paraíba O Ivan tirando uma bola de cabeça O Duda apanhou a rebarba, chutou a bola, pega no Graxa Foi lá o Gerson, evitou o lateral, tocou a bola pro Padilha Foi seguro pelo Renatinho, o arbitragem não deu nada Agora lá na frente Arbitragem está marcando a falta do Graxa em cima do Março Cartão amarelo Cartão amarelo para o Graxa Jaqueta de número 4 Não sei essas alturas, como é que anda a rapaziada em termos de cartões Vamos dar uma averiguada para a próxima rodada Mas todo cartão agora nessa fase não é interessante, né? Falta bem à frente aí, exatamente Um pouquinho à esquerda da marca do tiro livre Leva perigo, hein? Tem jeito Preparando-se para cobrança a equipe do Lois Ali o Guto vai para a bola Lá no fundo tem o Duda, aqui no outro lado tem o Márcio Um pouquinho aqui pela direita o Renatinho Barreira formada, Kleber atenta, atenção O Guto chegou na bola, meteu para o gol Kleber, a bola voltou Metida para a boca do gol pelo Márcio Não deu para o Duda Volta para o Guto e ele mete a bola para fora Na fração anterior Ele tentou direto Na verdade tem que tentar jogar da tabelinha, coisa parecida E no rebote o jogador isolou a bola Torcida da PF aqui, começa a esquentar os ânimos Verdade, viu? Apesar do bom jogo, da movimentação A partida não está pegada, eu diria Está movimentada, bem jogada Mas não está pegada como na primeira fase Agora lá na torcida do Cachorrões Uma falta, uma farta Distribuição de papel higiênico Mas não é para o uso Correto, comum É para que o pessoal jogue Formando aquela serpentina enorme 2h35 E a equipe da PF está com 5 faltas Então por isso que o jogo não está definido ainda Vamos para a cobrança de escanteio para a equipe do Lois Olha o Márcio Aqui para a direita voltou para o Ivan Fecha no meio o Brito Ele solta a bola lá para o Neguinho Neguinho veio cá para o Márcio Voltou para o Ivan Ivan está jogando como um goleiro linha Mete a bola para o Neguinho Neguinho para o Ivan Ivan domina Voltou mal para o Neguinho É lateral para a equipe da APF Imobiliária Mapa 28 anos Administrando imóveis Indamac Máquinas e Ferramentas Bússola do Vale Agora ficou mais fácil Encontrar o que você procura Acesse o site www.bussolavale.com.br VANC Eletrodomésticos Blumenau Norte Shopping Grupo FPL Jornal do Médio Vale Há 23 anos Informando bem A comunidade O Alexander Silva Faria Diz aqui Boa noite a todos Um abraço Show de bola transmissão De vocês amanhã Vou aí para ver meu amigo Edinho Na campainha Na gráfica Vai jogar na gráfica E mando O número do telefone Para participar do sorteio Vai sair para o jogo A equipe do Luiz Uma bola metida ali Para o Neguinho Esse foi o Afonso Que veio para a quadra Neguinho Goleiro Ivan Bola para o Renatinho No fundo para o Afonso Ele tentou voltar Uma bola para o Ivan Lá vem a bomba Kleber Kleber A cada lance agudo Ele vem ratificando A sua belíssima participação Vem confirmando A sua participação Maravilhosa no jogo Mas com mais Uma bela defesa Um chute fortíssimo Viva Seguramente se houvesse um prêmio Acho que seria Unânime A votação em cima do Kleber Seria a votação Para o Kleber Está fazendo um jogo espetacular Meteu para o gol Deram o primeiro espaço O jogador da Lois O jogador da Lois acabou fazendo Falta 30 segundos Placar Loja Falta Nada está decidido Olha que jogo Sensacional e eletrizante Vamos para a cobrança de lateral O jogo parado A torcida do Cachorrois que vem a seguir no segundo jogo da noitada contra a FF Futsal Começa a se movimentar Começa a fazer alguma coreografia Daqui a pouco o Valdemiro Grundmann Conta a história do segundo jogo Faltando 17 segundos Goleiro Kleber Vai sair para o jogo Aí só transferiu Meteu uma bola lá pela linha de fundo Olha o Ivan Ivan metendo uma bola para o Afonso Afonso voltando para o Renatinho Para o Afonso de cabeça na área Abrito Seis segundos Olha a bola chegando para o Neguinho Neguinho tentou pegar de primeira Aí já entra aquele aspecto do nervosismo Nem sempre a pessoa Nem sempre o atleta pega e escolhe a melhor opção Ele tentou pegar de primeira Meteu para longe Kleber saindo para o jogo Ivan interceptou A bola voltou para o Paranho Sobrou Terminou o jogo Zero O cronômetro E a equipe da PF Larga na segunda fase Com a vitória Dois a um Sobre a equipe do Luiz Pilo Rapaziada está toda aqui unida Impressionante Brito 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 Por favor Vitória da superação Da marcação Da raça Mais uma vez Nosso time é isso aí É time de amigos É o time que vem aqui Já é o terceiro ano E o time que tem aqui Com essa pegada Essa motivação que a gente sempre tem Então acho que o time está de parabéns mais uma vez Consegui o objetivo que era 3 pontos Agora é descansar para a próxima partida aí com os cachorrões Buscar um resultado aí para a nossa classificação da semifinal Parabéns pela vitória Obrigado Acerto Queria conversar com o Klebero Mas vamos ouvir alguém também Da equipe Da Lois Está o Neguinho por aqui Hoje a minha parte estava complicada Hoje a minha parte estava complicada Estava chutando mas É trave, trave A bola não entrava mas Talvez hoje Devemos um pouco de infelicidade Mas vamos ter que reverter agora Os dois próximos jogos Para Sem sobra de dúvidas É com essa classificação Aí Neguinho O gol veio tarde? Veio tarde Veio tarde A gente tentou 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 E a bola não entrou O goleiro foi feliz Em todas as As conclusões nossas Finalizamos acho que a maioria do jogo Mas infelizmente Hoje não foi nosso dia Acerto Vamos ouvir também o Ivan Ivan está falando aqui Com o pessoal da O 41 Faz parte para chutar A gente estava tentando chutar De qualquer forma O goleiro saia A gente chutava no peito do goleiro Então fica difícil Complicado Um pouquinho mais de calma De concentração Para a gente definir A bola de ataque ali Que faltou para a gente hoje Faz parte do futebol Faz parte Eu entendi que não dá nada certo Hoje Além da gente não jogar bem Não dá nada certo Então É paciência Calma Quinta-feira tem que ser vitória De qualquer jeito Vai o goleirão Ivan Com você Roberto Já na quadra A equipe da FF Futsal No aquecimento Muito bem Nós vamos a um intervalo comercial Já já estaremos retornando aqui E o comando será De Valdemiro Grundmann Um abraço Boa noite